Olá, turminha do primeiro ano, preparados para mais uma aulinha de matemática? Pois é, esse é o componente da nossa aula de hoje, tá? E o tema é quiz da adição. Quem aí gosta de jogar? Você que está nos assistindo gosta de jogar? Hum, pois é, na aula de hoje a gente vai fazer um quiz, só que esse quiz é da adição. Adição, você já lembra de quê? Aquelas operações que a gente faz, aqueles cálculos mentais, matemáticos que utilizamos, tá certo? Eu sou a professora Josiane Santos, mas eu não estou sozinha aqui. Tem alguém que está deixando minha aula mais acessível e tem alguém que está no chat, tá certo? Aguardando por vocês. Então vamos dar um olá para as duas. Primeiro vamos dar um olá para a professora Iris, né? Agradecer a presença dela no chat. Olá, professora Iris. Olá, professora Josiane. Olá, crianças. Já estou aqui ansiosa porque eu estou vendo que a mesa hoje está muito colorida. Acho que tem jogo, né? E todo mundo aprende quando tem jogo. Mas se for competição, eu quero ganhar. E? Estou aguardando você também aí, tá certo? Vamos ganhar comigo? Olha! Hoje tem quiz, mas não é competição. A gente vai fazer juntas. Mas o bom é que todo mundo aprende, não é isso? Isso. Todo mundo aprende. E eu não perco porque ontem eu perdi. Não tem problema, tá? E vou apresentar agora a Maria Helena, que agora nessa aula é a intérprete de Libras, que está deixando a minha aula mais acessível para todos os meus alunos surdos. Muito obrigada, Maria Helena, por fazer parte da nossa equipe, por poder levar acessibilidade a todos os meus alunos, tá certo? Então vamos lá. O que iremos aprender na aula de hoje? Na aula de hoje, iremos somar com o quiz da adição. Vocês já devem ter percebido, aqui em cima da minha mesa tem vários números, né? Que vai do zero ao nove. Tenho aqui a máquina da adição. Olha aqui, a máquina das operações. Com essa máquina eu posso fazer qualquer tipo de operações, tá certo? Pode ser subtração, pode ser adição, pode ser multiplicação e divisão. Mas nós vamos utilizar para fazer soma, tá certo? Adição. Vou deixar ela aqui aberta. E caso a pessoa tenha alguma dúvida, a gente também pode utilizar os dedinhos. Lembra que a gente sempre fala que você pode desenvolver a sua forma de somar, de subtrair. Lembrando que mais na frente você vai precisar utilizar os números, tá? A escrita, escrever os números. Mas mentalmente você pode fazer uma soma mental, você pode fazer uma soma escrevendo palitinhos, você pode realizar uma soma escrevendo florzinha. Não importa a estratégia que você vai utilizar, contanto que você chegue até a resposta. Tá certo? Então vamos lá. O que é adição? A gente já falou tanto, mas o que é adição? Vou responder agora, tá? É o ato. É o efeito de juntar. Quando a gente junta, quando a gente acrescenta, a gente faz uma adição. E aí já tem um exemplo no slide. Eu tenho um cubinho, certo? Mais dois. Então eu juntei um, mais dois cubinhos. Eu juntei. Eu já tinha um, juntei mais dois. Ou eu juntei, eu tinha um e acrescentei mais dois. Com quantos eu vou ficar no final? Olha aí, ó. E aí, para a gente representar, já que é uma soma, quando a gente fala de adição, a gente se remete à soma. O sinal da soma é esse aqui, certo? Deixa eu virar aqui assim para frente. Para ficar mais fácil. Opa, a produção está dizendo que eu tenho que ficar desse lado. É para pegar aqui, ó. O sinal que representa a soma. E aí eu tenho aqui, ó. Certo? Eu tinha um, mais, quantos? Mais dois. Deixa eu pegar o número dois aqui. Aqui. Tinha um cubinho, mais dois. Vou botar aqui, ó. Um cubinho. Um, mais, dois. E aí eu vou colocar aqui, ó. Um cubinho. E aqui do lado de cá, dois cubinhos. E no final eu vou ter o total. Olha aqui, ó. Três. Certo? Agora vamos fazer isso como? Como um quiz, né? E esse é o sinal da adição. O sinal que representa a adição. O sinal de mais, como a gente chama. E vamos lá. Fazer o quiz agora aqui no slide, tá certo? E eu vou precisar da ajuda da professora Elis. E aí, professora Elis, gosta de fazer, de brincar de quiz? Muito bom aqui. Eu amo esses quiz. E as crianças em casa também, viu, professora Josi? Com certeza. Ah, e essa máquina ajuda muito poder fazer justamente as adições. E você pode fazer sua caixinha aí em casa. Pega uma caixa de sapato. Aí bota lá um rolinho de papel higiênico. Dois, né? Aí pega, faz os números à parte e faz lá. E ainda pode botar algum objeto dentro da sua máquina para somar. Tá certo? Isso mesmo. Contanto que você aprenda. Olha aqui, já está montado aqui o nosso quiz. Aqui tem escrito tabuada, mas é o quiz da adição. Pode clicar em comentar. Aí, ó. Aqui eu tenho a imagem do número 6. O total, não é isso? O total. Aqui já está me mostrando a resposta. E aí eu vou ter que descobrir qual das letras é a soma que vai dar esse total aqui. E aí? Na letra A eu tenho o número 2 mais o número 2. Na letra B eu tenho o número 2 mais o número 1. Na letra C eu tenho o número 2 mais o número 4. E na letra D eu tenho o número 2 mais o número 0. Eu calculei já mentalmente aqui, porque a gente já aprendeu e as crianças em casa também. E eu escutei aqui que é a letra C. A letra C. Bora que clarece na letra C. 2 mais 4. Vamos ver se está certo. Olha aí. Está correto. Se eu somar o número 2 mais o número 4, eu vou ter como resposta o número 6. Agora eu tenho o total aqui, ó. 9. Estou mostrando o 9. E aí? Qual dessas somas, tá? Tanto na letra A, B, C ou D, que a resposta vai dar 9? 1 para isso. 2 mais 8 são 10. Isso. 5 mais 2. É 7. 7. 7 mais 2. Ui, ai, 7. 8, 9. Isso. Então é a letra C, professora Josi. É a letra C. Olha aí. Será que você aí de casa está conseguindo acertar? Pode deixar o slide assim, desse jeito. Agora aqui eu tenho a soma e a gente vai ter que encontrar a resposta. Achar o resultado. Ah, professora Josi. Quem estava prestando atenção à aula anterior, ou à questão anterior, já respondeu aí de casa. Isso. Que é 7? Ou 2 mais 7. Quanto aqui? É 11? Não. A gente também pode fazer aqui, ó. Ah, é. A máquina da adição. Tem 2, vou botar aqui 2 cubinhos, mais 7. Vou pegar aqui, ó. 3, 6, 1, 7. 7 do lado de cá. Deixa eu tirar aqui. Eu ia tirar isso. 7. E aqui, ó. No caso seria 2. O 2. Mais o 7. Mais o 7. Eu já botei 2 aqui e agora eu vou colocar 7 desse lado, ó. Tem que contar direitinho, né, professora Josi? Isso mesmo. Vamos descobrir qual vai ser o resultado aqui na máquina. Essa máquina é feira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tá aqui, ó. A resposta é 9. E qual é a letra que tá com a resposta 9? A letra B. Porque na letra A tá escrito 11, na letra C tinha 8 e na letra D tinha 13 como resposta. Vamos fazer só mais uma pra gente poder encerrar a aula. Que hoje passou bem rápido. Até quando a gente faz tantas coisas assim pra trabalhar, termina passando com mais rapidez, não é mesmo? Vamos lá. Agora eu tenho o número 10. Então, significa que aqui a resposta, tá? É 10. E qual é a soma que eu vou fazer? Qual dessas somas daqui o resultado vai ser 10? Facinho, facinho. Porque até na outra questão também a gente já viu. Eu só dei a resposta. 8 na cabeça, 2 na mão, quanto é que dá? 8, 9, 10. Então, é a letra B de bola. B de bola. E aí, professora Iris, gostou do quiz? Eu amei esse quiz. Eu acho que vou baixar pra trabalhar com os meus alunos em casa, viu? Ou com meus sobrinhos em casa. Porque assim fica fácil aprender. Não é isso? Isso mesmo. Com o quiz fica facinho, né? A gente aprende brincando. A gente já realizou o quiz da adição. E aí, vamos relembrar o que foi que a gente aprendeu hoje. Através do quiz da adição, realizamos algumas adições, tá certo? E percebemos nessas adições que é possível realizar cálculos mitais. Inclusive, a professora Iris trouxe, né? Coisas que ela falou em aula passada. Quando a gente botar 8 na cabeça, 2 na mão. Então, já tenho 8, 9 e 10. É o jeito dela fazer o cálculo mental. Eu também posso somar os dois números na cabeça e já dizer o resultado. Também é cálculo mental. E a gente já aprendeu aqui que quando a gente faz isso, a gente está calculando mentalmente, sem precisar do auxílio do algoritmo. Professora Josi, algoritmo é aquela continha que a gente arma. A continha que armamos aqui na máquina da adição, tá certo? Também conhecemos ou relembramos o sinal que representa a adição, que a gente chama de mais. E alguns de vocês, por serem pequenininhos, dizem, ah, é uma cruzinha, né? A cruzinha. O sinal de menos diz que é um tracinho. Mas ele tem um nome, e o nome dele é mais. Tá certo? Então, vamos para o desafio. Com a ajuda de um adulto, descubra o resultado da adição. Sofia possui 4 bombons e sua irmã 3. Quantos bombons elas possuem juntas? Lembra que a gente viu no início que a adição é o ato de juntar, acrescentar. Então, agora você vai juntar a quantidade de bombons de Sofia com a quantidade de bombons da sua irmã e descobrir o resultado da soma, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aguardo vocês aqui amanhã. Obrigada, professora Iris. Por nada, professora Josi. É sempre um prazer estar aqui aprendendo um pouquinho de matemática. Beijo no coração e até a próxima aula. Obrigada por ter trazido a sua máquina da adição feita por Adriana, que é a que confecciona esses materiais aqui que a gente utiliza perfeitamente. Tá certo? Um cheiro bem grande e até a próxima aula. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto